Bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? Tô sumida, né? Mas eu tô sumida por um motivo maravilhoso na minha vida. Olha, eu sempre disse pra vocês, e todo mundo sabe que me acompanha, que eu tenho uma fé muito grande em Deus, e eu acredito muito. E nesses quase quatro anos que eu tô aqui em Portugal, a minha vida vem sendo, assim, uma bênção, um crescimento, uma chuva de bênção na minha vida, que eu digo que nem nos meus mais lindos sonhos, eu nunca imaginei viver o que eu vivo aqui em Portugal. Então, uma frase que hoje eu carrego comigo é assim, não temas, não temas porque Deus é contigo, Deus é comigo. E no momento certo da nossa vida, as coisas sempre vão acontecer. Você tem que aprender a acalmar o teu coração, assim como eu aprendi as minhas orações, eu sempre pedi, Senhor, acalma o meu coração. Porque eu sempre trabalhei, eu sempre me movimentei, e o tempo de Deus não tava sendo o meu tempo. E eu chegava por muitas vezes questionar o porquê que eu orava por tantas pessoas, o porquê que eu já fiz jejum, o porquê que eu fico tão feliz com a felicidade de outras pessoas, de amigos meus, e eu falava, Senhor, e o meu tempo? Eu tô aqui vibrando por todo mundo, e eu? O Senhor tá olhando por mim, né? E eu sempre fui muito sincera nas minhas orações e nas minhas conversas com Deus, porque eu digo que eu tenho intimidade com Deus, que eu converso com Ele aqui, ó, de frente a frente. Então, de tudo que eu já passei, Deus sempre esteve do meu lado, e Deus sempre me abençoou, e no momento dEle as coisas aconteceram, e no momento dEle foi a melhor coisa que pôde acontecer na minha vida, porque aí eu estava preparada. Porque às vezes quando a gente quer, a gente luta, a gente tá louco, a gente tá querendo tudo, e as coisas não acontecem, é porque não é o teu momento agora, porque se Deus te dê aquela bênção, se aquilo acontecer na sua vida, o que você tanto tá pedindo, às vezes você vai perder, você não vai dar valor, porque você não amadureceu, porque não tá no seu tempo. E hoje eu vou compartilhar pra vocês, porque agora sim, tá tudo certo. Foi no tempo de Deus, e eu recebo essa vitória. Depois de um ano e meio morando nessa casa aqui em albergaria, hoje estamos dando continuidade a uma nova fase da nossa vida. Hoje a gente tá mudando pra uma casa maior, de três quartos, onde cada um aqui de casa vai ter o seu quarto, a sua privacidade, o seu lugar, o seu cantinho com a nossa cara. Eu tô numa felicidade tão grande, tão grande que vocês não têm noção. O tamanho da minha felicidade, o tamanho da minha gratidão. Como valeu a pena esperar todo esse tempo? Como valeu a pena? Porque eu por muitas vezes me senti frustrada, porque eu saía de casa pra olhar outras casas, eu saía pra olhar apartamento e nada dava. Sabe, às vezes o aluguel era muito caro, as pessoas pediam vários calção, arrendamento pela frente, ou simplesmente o valor. E eu falava, meu Deus, por que que eu tô tendo a oportunidade de ver esses lugares, mas eu não tô tendo dinheiro o suficiente pra mudar, pra morar? Porque eu sou merecedora e eu quero ter uma vida digna. Hoje eu compartilho pra vocês, como vocês estão vendo, isso aqui é a cozinha, mas aqui era a minha cama. Eu morava na cozinha de casa, porque essa casa só tem um quarto. Então a Thalifa Samy dividiu o quarto com o Hayron. Eu uma vez fui morar na garagem, adoeci, fiquei quatro dias muito mal, quase tive penamonia, início de penamonia muito forte, e voltei de novo pra cozinha. E eu sempre pedi, senhor, eu não quero completar mais um ano morando nessa casa na cozinha. Eu quero ter uma morada com dignidade de ter o meu quarto, de poder receber os meus amigos. E agora apareceu, e agora chegou, e a gente vai pra uma casa, um apartamento, tão lindo, escolhido por Deus, que quando eu entrei, eu falei, meu Deus, esse aqui foi escolhido por ti. Na nossa precisão, do jeito que a gente queria, do jeito que a gente vai conseguir pagar. E eu só tenho a agradecer. Isso aqui pra mim é uma vitória. É uma vitória eu começar assim, ó, a tirar as nossas coisas daqui, começar a nossa mudança pro novo lugar. De muita paz, alegria, e bênçãos de Deus. E é isso. Creia, creia que no momento certo, a tua vitória vai chegar. Se não chegou, é porque não é o momento de você receber agora, é porque você não tá preparado. Espera mais um pouquinho. Acalma o teu coração. Porque Deus tá te olhando, Deus tá te escutando, e Ele tá vendo. O que tá no seu coração, já tá no coração de Deus. Só espera mais um pouco. Que vai chegar. Assim como chegou na minha vida, a vitória e a bênção de Deus, ela vai chegar na tua vida também. Quero compartilhar com vocês, porque vocês já me seguem, e já passaram por tantas coisas, já me acompanharam em tantas coisas, que vale a pena me acompanhar em mais essa vitória, em mais essa conquista. Um beijo, que Deus abençoe todos vocês. tchau, tchau. Tchau.